Boa noite a todos mais uma vez. Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro Um Zoom Literário, que pertence ao grupo editorial Escortes. Imprimimos, comercializamos e editamos livros desde 1982. Hoje teremos o segundo de um total de quatro recitais poéticos e também leituras de textos literários, com a participação de autores da Escortes e participantes de antologia. A Cristiane Rezende, também da equipe da Escortes, nos dará suporte durante o evento e nos passará alguns recados ao longo do nosso recital. O microfone de todos será desativado e os participantes serão chamados por ordem alfabética. Caso alguém não esteja presente quando chamado, no final vamos chamá-los novamente. Na sua vez de apresentação, desative seu microfone, fale seu nome, sua cidade, seu estado e o título do trabalho que você vai apresentar. Para começar, chamamos Admara Almeida Rosa Barbosa e na sequência será a vez de Adriana Santiago. Boa noite, Admara. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa iniciativa. Eu sou Admara, sou natural de Pouso Alegre, sul de Minas e parabenizo a Escortes por essa iniciativa, nesse momento que a gente está vivendo. Falar de poesia é muito bom, trazer a arte para o coração das pessoas é muito bom. Eu vou ler um texto que chama As Mãos de Vó e ele está no meu primeiro livro, que é Entre Olhares e Poesia, que foi publicado pela Escortes faz uns 20 dias. Então, vamos lá. As Mãos de Vó. Há algo de especial nas mãos de Vó. Talvez um elixir que Deus derramou lá só para quem chega nessa categoria. Mãos já cansadas do tempo, mas tão gentis. Não tem medo das rugas. Ao contrário, espelham uma sabedoria tranquila de futuro que nenhum vidente saberia. Mãos de Vó ofertam. Nada pede. Conseguem, em dia de domingo, dirigir a feijoada para mais de 30. Cozinham as conversas familiares com respeito, reza e cantoria. Mãos direcionadas ao chão, mas com sentimento de céu. Fora dura na educação dos filhos. Eram tantos. Mas com o neto, não. Com o neto, só mimos. Bolachinha, bolo de milho e aquele dinheirinho dado às escondidas. Mão de Vó, borda. Mão de Vó, mostra o caminho. Mão de Vó no rosto da gente é pureza veludada, carinho incorruptível. Lembro-me que na cabeceira da cama da minha avó sempre tinha um creminho. Leite de rosas, eu arrisco dizer. Ah, não precisava. Ela carregava rosas invisíveis em cada palma de sua mão. Mesmo assim, passava o creme todo dia, num ritual de bailar, esquentar e afagar. Quanta saudade me vai no peito. Quanta segurança eu sentia quando suas duas mãos cobriam as minhas. Eram armaduras fortes e doces que me tiravam do perigo. Mão de Vó ensina o trabalho, a luta, o perdão. Mão de Vó é educação. Pedir a bênção todo dia e receber de volta o amor, magia que nunca acaba. Deus te abençoe, minha neta. Só mão de Vó tem esse poder. Ótimo, parabéns. Acho que foi uma recordação para todos nós, né? Esse amor de Vó. Parabéns. Obrigada. Imagina, Dimara. Agora eu quero chamar Adriana Santiago e, na sequência, Ana Paula Souza Filgueira. Adriana, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Adriana, sou escritora e poeta e já publiquei livros pelos Cortés, sou jornalista também. E vou ler hoje um poema que será publicado no meu próximo livro de poesias que eu estou já preparando para lançar este ano ainda. Se Deus quiser. E será também publicado pela Escortés. E o poema se chama Passeio pela Cidade Perdida. Ah, eu falo de Bambuí, Minas Gerais. Passeio pela Cidade Perdida. A solidão da rua cala o peito, noite silente. A flor, caída, tinge de rosa o asfalto. Doce, de infância, algodão, sorvetes e bicicletas. As crianças correm. Em cada beco, um rosto velho, a espreitar as horas, a assombrar o tempo. Que avisa, não para. Em manhã de cachorro doido, agosto. Quantas primaveras, setembros, amores desfeitos, filhos paridos, leites derramados, vestidos com de rosa. O banco da praça, vazio. Não há ninguém mais. Os muros, mudos, assistem, calada à noite. Se foram os dias, os ventos, os verbos, as gentes, os terços. Os rebentos, os flertes, os risos, os risos, os risos. O rio, corre, 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 o tempo. As praças, ah, não há ninguém mais. Obrigada. Lindo, parabéns, Adriana. Poema muito bonito. E a gente começa com duas mineiras. Isso é muito bacana. Os mineiros sempre fortes aqui nos nossos recitais e nos nossos eventos. Agora eu quero... Imagina. Agora eu quero conversar com a Ana Paula Souza Filgueira e, na sequência, Ângela Moraes Souza. Ana Paula, pode desativar seu microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Paula Souza Filgueira. Eu sou do município de Carapébu, Estados Unidos. E já participei de várias antologias da Escortese. Já publiquei um livro infantil. E o próximo livro também será Pelas Escortese. E a poesia que eu vou declamar, ela fala justamente das belezas naturais da minha cidade, que eu moro no interior do estado do Rio. E é uma homenagem a este patrimônio natural que a gente tem aqui, que abrange três municípios da nossa região. Olhando para mim, não consigo imaginar como sou tão extensa. Dizem que fui descoberta junto com o meu Brasil. Mas algumas partes tiveram nomes importantíssimos e evoluíram muito com o meu. Começou no limite de uma cidade, em que seu nome, lendo pouco da Maba, batizado pelos tamoios, hoje, capital do petróleo, a nossa princesinha Macaé. Anos depois, em um outro ponto de inimicidão, um índio que vivia na imagem da lagoa, saboreava um peixe que chamava Carapé Boa. Futuramente, o paraíso chamado Carapé Boas. O que vivia entre os índios da região, foi de nome Kisama, vindo da Angola. Hoje, Kisamã. Terras e muitos tesouros, que surgiram da saudosa cana-de-açúcar, berços de uma cultura infinita, solares luxuosos, e a doce liberdade presa no pé dos grandes coronéis. Os tempos foram passando, meu corpo sendo ocupado, tanto se diziam donos de um tesouro que não deveria ser roubado. Quem mais alegava? Eu comprei! São minhas! Mas compraram de quem? Quando? Eu me lembro de tudo isso, mas as famosas praiadas, onde familiares e amigos cruzavam as tarrexingas noites adentro, inventando o sol ardente, cara a cara com as serpentes, tamanduais, jiboias, a famosa coruja, e banhando-se na lagoa escura de águas quentes. Dentro de outras coisas, fui cortada pelo segundo maior canal do mundo, o Macaé Campus, um instrumento de comunicação feito por mãos escravas, fruto de muita dor, e teve em seu percurso a visita do imperador. Hoje não há navegações. O canal tenta respirar em alguns instantes, fugindo da indiferença e das grandes iluições. fi Бел스터s, quem me e me ele? Fala como um mesmo meu nome. Eu sou serra de paz, outras iluminosas, espécies com indígenas, estou adiads, belezas altas, poüyorum, com a ajde, que é o marido, sou um mestre, superiinde, joga o coração de cada um de nós. Eu sou simples e juro. Muito obrigado, Ana Paula. Uma grande aula de cultura e história. Obrigado mesmo. Agora eu gostaria de chamar a Ângela Moraes Souza e em seguida a Anique Lemos. Ângela Moraes, pode liberar o seu microfone e se apresentar. Oi. Estão me ouvindo? Liberi. Estamos. Então, meu nome é Ângela publiquei dois livros pela Escortesi recentemente e já participei de uma antologia. Vou ler uma poesia de um dos livros. Esqueci de falar. Eu moro em Florianópolis. Sou do Rio, mas moro em Florianópolis, Santa Catarina. A poesia é mais cedo. Mais cedo ou mais tarde, tudo passa. Tudo. Indiferente ao meu querer, um suceder imperturbável, incessante. Enquanto respiro, o tempo se vai num instante. Obrigado, Ângela. Que leitura gostosa, doce, sensível. Agora, eu gostaria de falar com a Aurora Bonfim. Aurora, boa noite. Pode desativar seu microfone. Boa noite. A senhora bonquíssima Sousa, Aurora Sousa, de Claraci, Bahia. Hoje eu trago o poema Alimento de um Poeta. Um poeta necessita de uma fonte de energia, a alma da sua inspiração, o alimento para a sua poesia. Como a refeição que o sustenta, a água que mata a sua sede, o sol que ilumina os seus dias, a lua que embala os seus sonhos e na madrugada lhe faz companhia, embora haja noites escuras, chuvosas, solitárias e frias. Obrigado, viu, Aurora? Agora, eu gostaria de falar com a Anígui Lemos. Sim, você está me ouvindo? Estamos. Então, está ótimo. Anígui Lemos. Boa noite. Boa noite a todos. Sou de São José do Imbaçaí, Maricá, Rio de Janeiro. O conto chama-se Um Conto Familiar. Vamos tirar o óculos e vamos lá. Joana ficou fazendo seus afazeres precisamente oito horas seguidas, sem expressar o seu pensamento. E, numa solidão a dois, seu marido não lhe dirigia a palavra, pois não podia perder nenhum comentário dos programas de futebol e os noticiários policiais. O seu silêncio o seu silêncio era interrompido apenas para avisar que o almoço estava à mesa ou o lanche da tarde ou o jantar já estavam servidos. Certo dia, às duas da manhã de um domingo sem graça, o sono de Joana não veio. Então, começou a varrer duas salas e um quarto. Limpou os móveis e nada. O sono deveria estar perdido por ali, mas não encontrou. Achou outra solução. Escovou os cabelos e fez diversos coquinhos. Mesmo assim, nada. Resolveu fazer as unhas das mãos e dos pés. Depois, apagou a luz do seu quarto, cerrou as cortinas para evitar qualquer luminosidade. Joana deitou-se, mas não conseguiu encontrar uma posição confortável para aguardar o sono. Levantou-se, calçou os chinelos e foi para a sala de jantar. É quatro horas da manhã, madrugada, nada silenciosa e ficou a escutar que um cão latia insistentemente na casa da vizinha. À noite, de lua cheia e o coitado do cãozinho teimava pular o muro para juntar-se aos demais cães de rua que estavam à procura de uma desgarrada cadela no cio. Os ruídos do motor da sua geladeira antiga eram diversos, nunca antes observados. o croque-croque de seu biscoito de banana com aveia ressoava dentro da sua cabeça. A cadeira de metal com acento de napa capengando quase lhe deu um tombo. De um dos quartos vinha um som amedrontador. Parecia um barco a vapor, uma flauta, um apito ou um ranger de dente de leão. Era Antônio, seu marido, roncando de boca aberta. Quase sempre ela entrava no quarto para ajeitar o travesseiro do marido, tentando acomodá-lo melhor. Na mesinha de cabeceira ficava um copo com água e dentro dele uma dentadura a sorrir das inquietações de Joana. Ao fechar as cortinas do quarto do marido, reparou que o céu já estava clareando. Era o sol na sua majestosa e fulgurosa, iluminando tudo e o seu viver, trazendo a esperança. Eram seis horas da manhã. Joana foi até a cozinha e preparou um bom e quentinho chocolate, acompanhado de uma fatia de bolo de fubá. E o sono só para contrariar, teimou em aparecer em horário conveniente. Iria agora começar de novo toda a rotina doméstica de seu dia a dia. Deve existir muitas Joanas por aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Nig. Obrigado. Existem mesmo. Eu acho que muitas Joanas por aí mesmo. o conto muito gostoso. Parabéns. Agora eu quero chamar a Cristiane Rezende e a Fernanda de Sá que querem falar um pouco conosco. A Cris ajusta o áudio dela, deixo já passando então só um aviso para vocês. Eu quero informar que o Sr. João nesse momento não está na nossa sala, mas ele vai acompanhar toda a parte de vídeo, a nossa gravação, porque ele está dando uma entrevista no momento que todos estão acompanhando que a pauta é o livro, as taxações, os impostos sobre o livro. Então, nesse momento, o foco não só das entidades do livro, mas também dos editores e nós leitores também temos que fazer o nosso papel nessa força de que o livro, a leitura é para todos. Então, não é um caso específico, não é direcionado a um público X ou Y, não. A leitura é livre, nós como editores, autores, profissionais do livro, temos sim que nos posicionar que a leitura é livre, é para todos, indiferente de que seja o gênero, indiferente de que seja o nicho do livro, seja ele didático, seja ele paradidático, não é esse o ponto, o ponto é que ele é para todos, a cultura é de todos, a leitura é de todos. Então, esse é o recado que eu estou deixando aqui para vocês, a pedido do seu João, que nesse momento ele está em uma entrevista defendendo essa causa, a nossa causa como profissional do livro e leitores também, então nesse momento ele está ausente, provavelmente ele deve estar conosco aqui mais para o finalzinho do evento. É isso, Eli, muito obrigado, passo agora a palavra para a Cristiane. A Cristiane não conseguiu arrumar o áudio dela, mas não tem problema, eu mesmo dou esse recadinho aqui que nós queremos convidar imensamente todos aqui presentes para os nossos próximos recitais, que vão acontecer no dia 6 de maio e no dia 10 de junho, sempre nesse horário às 19h30, com a participação sempre de 30 audores da Escortesse e participantes de antologia. Ainda nos restam algumas vagas para o recital do mês de junho, as inscrições podem ser feitas através do nosso site, que é o www.scortesse.com.br. Então, eu gostaria de falar com a Consuelo Pagani. Boa noite a todos, meu nome é Consuelo Pagani Vieira Machado, eu sou mineira do interior de Minas Gerais, minha cidade natal é Corinto e eu moro no Espírito Santo, Vitória, há 20 anos. Esse meu poema de hoje é em homenagem à minha cidade natal, o poema é Corinto, meu doce sertão mineiro. Eu quero dedicar esse poema a todos os meus amigos que aqui me assistem, a todos vocês, a todos os que estão assistindo e a tudo que a gente viveu na nossa infância e mesmo àqueles que não estão aqui assistindo. Corinto, meu doce sertão mineiro. Ah, e só um detalhe, que esta poesia seja em homenagem a jogar um foquinho de luz neste planeta para diminuir a dor do momento que estamos vivendo. É com essa intenção. Corinto, meu doce sertão mineiro. Corinto, meu doce sertão mineiro, cidade de céu estrelado, árvores retorcidas, ar adocicado, terra vermelha, cor de tijolo, pessoas em festa, sorriso a espalhar. Amigões eternos, abraço sincero, um cheiro orvalhado, perfume no ar. E no chão molhado, após chuva cercaneja, pequeno mato, íamos buscar. Depois, comer com arroz, aquele fruto do cerrado, e com bons amigos, rir e degustar. Alma lavada, chuva bem-fazeja, corações ao vento, livres a sonhar. Peito bem aberto, sorriso iluminado, com as bicicletas, mundo a desbravar. Íamos descobrindo nosso árido cerrado, porém rico e doce, frutas a fartar. Pequi, goiaba, pinha, jatobá, cagaita. Oi? Deu um... Cagaita, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, deu um problema aqui. Pequi no mato, alma lavada, chuva bem-fazeja, corações ao vento, livres a sonhar. Peito bem aberto, sorriso iluminado, com as bicicletas, mundo a desbravar. Íamos descobrindo nosso árido cerrado, porém rico e doce, frutas a fartar. Pequi, goiaba, pinha, jatobá, cagaita, murici, pinha, jatobá. Cagaita, murici, carambola e panã. Sertão perfumado, florida exuberante, bem ornamentado, com ricos flamboyans. Lindas cachoeiras, e nós fazendo a festa, de trem ao bicicleta, aproveitando a beça. Contria, Buenópolis, Três Marias, Beltão, Pirapora, Diamantina, Salobo, Manuelzão. Sim, aquele personagem do famoso livro O Grande Sertão. É lá das nossas bandas de Corinto. Você sabia, não? Um cheiro adocicado de lenha no fogão, mandioca com melado e nós com o pé no chão. Minha pequena e frágil, Corinto do coração, terra dourada onde nasci, tanta aventura ali eu vivi, cachoeira dos porcos, Joaquim Felício, Augusto de Lima, Curumataí. E o sol bem forte e dourado, queimando os corpos suados, sorriso maroto bem lindo, tímido, me olhando de lado. E até o beijo não tado, na chuva pós-futebol, tinha gosto de delícia, gosto de céu e de sol. Do primeiro amor que a gente, não se esquece, de repente, passa a sonhar em Arrebol. Corinto das noites de lua, claras alvas com poesia, no salobo, na folia, de reis em seis de janeiro, na fazenda da Bebel. Goiabada, queijo fresco, garapa e rapadura, lá na roça do seu Zé, e o lindo doce de estrelas, de carambolas colhidas, fresquinhas, direto do pé. Ouço os sons dos passarinhos, do meu cerrado querido, que em revoada do ninho, alegram meu coração. E os sons das cachoeiras, nos chamando altaneiras, para o banho refrescar, e nossos corpos felizes, nos poços a mergulhar. Ou então, em águas tranquilas, de rios da cor de âmbar, eu e o irmão Paulo juntinhos, de mãos dadas a boiar, e com toda a calma do mundo, pelo rio a deslizar. Bucólica morro da garça, rio das velhas contria, e a nossa Tomás Gonzaga, cheia de graça e poesia, com seus casarões antigos, do tempo da Sês Maria. É lá que a amizade brinda, se renove e se refaz, em encontros bem felizes, com os amigos anuais. Porto da Manga, me lembro, na fazenda do Tiolinto, a turma toda festeira, tomando banho de rio. O pardo e o rio das velhas, se encontram em união, e areia alvo e macia, formam praia rente ao chão. A caraíba querida, de amigos do coração, rico encontro, grande festa, praia riso e o violão. Tesouro que guardo no peito, são as gatinhas amigas, e as risadas mais gostosas, até dar dor de barriga. São momentos valiosos, que nunca serão esquecidos. Passear na rua do Fute, saco seco e carnaval, catar pau doce no pé, comer fruta no quintal. Ó Corinto, nossa vida, passa, volta e modifica, o primeiro amor retorna, no peito, encontra guarida. És passado, és presente, ó Corinto, eternamente, profunda, eternamente, em minha alma, és acolhida. Obrigado, Consuelo. Então, vamos para Eliane de Jesus Honório Spagler. Desative seu microfone, Eliane. Também não está presente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Eliane de Jesus Honório Spagler, eu sou da cidade de Jardim Alegre, Paraná, e eu estou publicando o meu décimo sexto livro pelo Escortesi, esse daqui é recente, junto com minha autobiografia, que também é recente. Meu codinome é Eliane Luiz, e minha poesia se chama Graças a Deus. Vamos lá. Graças a Deus, tenho pais que me direcionam no caminho de um bem maior, que são meu orgulho, que são minha inspiração, minha gratidão, meu ouro. Graças a Deus, posso acordar todos os dias e caminhar com minhas próprias pernas. Tenho as provas e a certeza de que tudo isso que vivo aqui na Terra, tanto bom quanto ruim, é passageiro. Uma natureza exuberante pode me cercar, o ar que respiro é de graça, e tenho olhos para enxergar a beleza das cores da vida. Posso entender que o mundo, que no mundo há diferença de seres, de raças, de cores, de formas, para que o plano de Deus Criador possa ser visto e admirado, até mesmo pelos mais incrédulos. graças a Deus, entendi que a força da mulher não está em seus músculos, mas em seus joelhos dobrados em oração. Alcancei muitas coisas que nem sonhava alcançar e continuo lutando pelas que sempre quis ter, para lembrar-me que tenho um ser superior a mim nesta caminhada chamada vida. Estive à beira da morte e revivi quando tantos não tiveram a mesma oportunidade, porque talvez fosse a hora de encontrarem um lugar melhor que aqui. Graças a Deus, carreguei em meu ventre por duas vezes o milagre da vida, que cresceram e se tornaram flores do jardim da existência humana. Tenho esperança de contribuir com um mundo melhor distante do comodismo, pois somos soldados de Deus aqui e viemos para somar e não dividir. Graças a Deus, meus pais se punham debruçados sob minha cama a contar lindas histórias de um livro chamado Bíblia. Cada um conta o que mais lhe é para houver. Contudo, foram estas histórias de pessoas comuns que viraram heróis que me fizeram levantar quando a dor era enorme, quando a ferida parecia não se fechar, quando comecei a odiar e precisei aprender o perdão. Graças a Deus, tenho ouvidos para ouvir as críticas e selecionar o que me acrescenta, pois aprendi que enquanto a gente lamenta, perde a chance de viver, de aprender, de observar e crescer. Segura os pincéis para pintar, as inspirações que meu Pai Celeste me dá, podendo inspirar aqueles que estão decididos a parar de caminhar. E graças a Deus, encontrei em minha vida pessoas que me puxaram o tapete e me possibilitaram chorar, pois foi chorando e consegui chegar no colo de Jesus. ganhei filhas que me fazem sorrir, um esposo que me fez reagir à impossibilidade de ser quem sou, pois ao minimizar minha importância em sua vida, encontrei o meu valor para o grande Criador. graças a Deus, posso ver nos animais o que poucos, aliás, conseguem encontrar, a existência de um Deus Criador que a ciência tenta imitar, mas que é único no brilho do olhar de suas criaturas. Não foi a desventura que me fez ficar no chão, pois hoje, vendo um irmão preso na dor e amarrado à solidão, posso orientar um caminho que dê esperança a esse irmão. E graças a Deus, Jesus morreu numa cruz para dar a mim e a você uma chance de escolher e caminho seguir os ensinamentos que nos conduz para o brilho da luz que dissipa a escuridão, onde cheios do Espírito Santo aniquilamos todo o pranto que nos causa frustração. Obrigada. Muito obrigado, Eliane. Obrigado mesmo pela sua participação. Agora, eu quero conversar com Eliseu Pereira Couto. Eliseu, você está na sala? Uma boa noite. Boa noite. Me ouvem? Sim, já ouvimos, sim. Então, tá. Meu nome é Eliseu, como já fui apresentado aí, sou da Vila de Hidrolândia, no município de Uibaí, na Bahia. E estou falando com vocês todos da cidade de Irecê, na Bahia. Então, primeiramente, agradecer essa oportunidade, dizer que esse momento está um momento lindo como uma noite de lua cheia, né? Então, o meu poema é A Lua Plana e dedico a todos e todas que estão nesse recital e, se por acaso, outros que ouvirem e dizer dessa minha inspiração com a paisagem sertaneja, com as noites de lua cheia, né? E essa lua que ela pode se arremeter não somente à lua em si, mas a outras metáforas, né? A pessoas, né? Então, assim, tem uma intertextualidade com Raul Seixas, porque ele diz Lua bonita, se tu não fosses casada, eu preparava uma estrada. E aí tem a música dele que no finalzinho eu coloco entre aspas uma frase, né? Que é Deixe São Jorge. Mas, enfim, iniciarei. A Lua Plana Nova é linda, mas quero te ver sempre crescente. Cheia de luz, só me traduz em um ser sempre nascente. Para mim, tu nunca minguas, pois te espero sempre à meia-noite. desejando eclipses contigo, mesmo correndo perigo de ser posto em açoite. Lua bonita e alada, confesso que ando mil estradas para poder te encontrar. Deixe São Jorge, esse cara tão irado, faça eclipses ao meu lado, teu amor quero provar. É essa a minha expressão poética nessa noite linda e agradeço a todos vocês pela oportunidade de recitar, né? Gratidão, Elisio. Elisio, gratidão mesmo. Agora eu quero conversar com a Irene Neta de Oliveira Pianissola, ou Pianissola. Pianissola. E, em seguida, o Jadeilson Cruz Ribeiro. Irene Neta, fique à vontade para desativar seu microfone. É a sua vez de recitar. Meu nome é Irene Neta de Oliveira Pianissola. Eu falo de Nova Venécia no Espírito Santo. Eu tenho três obras lançadas pela Escortesi. Em 2018, eu lancei Muito Além da Taxia, 2019, da Matemática, Literatura. E, 2020, um livro Dois em Um, Abrindo Jogo e Amizade Além da Vida. Vou recitar um poema do livro da Matemática à Literatura com o mesmo título, da Matemática à Literatura. E diz assim, Me tornei me tornei uma escritora, mas eu nunca sonhei ser. Passei pelo português, matemática fui fazer. O que acontece comigo é que eu gosto de rimar. Eu adoro as pessoas, me faz bem elogiar. Então, abro o coração, deixo o danado falar. E depois, quando eu vou ver, sem nem mesmo perceber, mais um poema criei. E me resta, então, saber quem foi que eu elogiei. Assim, assim, nessa brincadeira, um livro eu já lancei. Se você ficou surpreso, o outro já comecei. Se você estiver lendo, quer dizer que eu terminei. Eu saí da matemática e poetisa virei. E o que Deus quer com isso, confesso, confesso que eu não sei. Gratidão. Obrigado, Irene. Parabéns. Lindo poema mesmo e parabéns por ser poetisa. Agora, eu quero conversar com Jadeilson Cruz Ribeiro e, na sequência, vem o Leonardo de Souza. Jadeilson, boa noite. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Jadeilson Cruz. Eu sou Jadeilson Cruz. Eu sou natural da Praia de Sababa, que é uma ilha do litoral de Turiasu, Maranhão. Mas, atualmente, eu moro na capital do Maranhão, São Luís. O título do meu poema é Poesia para não esquecer. É o seguinte. Garota de sonho e de luz, de brisa e de mar, que trago inscrita na minha alma e também no meu lembrar. Leve consigo os meus sonhos, o brilho do meu olhar, os meus sentimentos mais profundos e as rimas do meu pensar. Mas, se acaso não puder, ou for muita carga para o seu caminhar, leve ao menos a pureza do meu amor, a certeza do meu amar. Muito obrigado. Obrigado, Jadeus, São Cruz. Parabéns. Então, Maria Viola Bona. Maria Viola, eu tinha visto aqui na sala. Pode desativar seu microfone. Eu sou Maria Viola Bona, de Vitória, de Ana Velha, Espírito Santo. Tenho alguns livros publicados. Pela Escortesi, eu participei de várias antologias e eu escrevo romances, publiquei esse aqui, Quando a Vida Não Oferece Escolhas e o ano passado, 2020, o meu primeiro livro de poemas, Nas Asas do Tempo. O poema que eu vou falar hoje é Viagem. Viajei por uma estrada conhecida, sem surpresas, página relida e real. Na penumbra dos sonhos, brinquei com minhas crianças, senti risos e aromas tão puçantes, tão pujantes na forma maior de amar. Seguindo pelo caminho, eu desviei dos espinhos que me fizeram sangrar. Reconduzi minha viagem para os caminhos ensolarados, para os dias iluminados e absorvi toda a luz. Aspirei aos doces ares de tantos outros lugares. Já não havia espera, mas o lume do verão da primavera da juventude a vibrar. contei estrelas do céu, fiz prece para ir manjar. Percorri tantos atalhos, deixei a chuva molhar. São as... são as histórias já vividas que não podem ser revividas, mas que se pode em pensamento reencontrar. Obrigado, Maria Viola. Obrigado mesmo. Bom, os próximos que nós vamos chamar é a Marisilda Sueli e a Neuza de Brito Carneiro. Mas antes, eu gostaria de falar do grande evento que a Escortesse está preparando para esse 2021 em agosto que é a Semana Escortesse de Literatura. O evento acontecerá de 9 a 15 de agosto e tem como principal objetivo comemorar os 39 anos da Escortesse. Na programação teremos o lançamento da antologia Esboços da Alma com recital e com a participação dos autores participantes dessa antologia. Esse lançamento será no dia 14 de agosto, sábado, das 15 às 17 horas. A programação completa da nossa Semana Cultural você encontra no nosso site www.escortesse.com.br Então agora eu gostaria de falar por favor com a Marisilda Sueli Cantelli. Boa noite a todos. Eu sou Marisilda conhecida como Mari Cantelli. Eu escrevo poesias e participo de algumas antologias, venho participando a cada ano, inclusive desse próximo ano aqui eu estou participando também. Eu sou de Indaiatuba, interior de São Paulo. Eu vou ler para vocês A Caminho da Evolução. Pai nosso que estás no céu, Pai, permita-me chamá-lo assim. Sei que muito me falta para que seja digno de chamar-me filho. Sei que muitos erros cometi e cometo. Sei que pouco me esforço para melhorar. Pai, permita-me chamá-lo assim. Sei que a caminhada não é fácil, mas sei também que as pedras são apenas obstáculos que servem para eu parar para refletir e escolher o caminho certo. Não reclamo, Pai. Eu sei que o meu dito sofrimento de hoje é a alavanca que me elevará amanhã. Pai, permita-me chamá-lo assim. Sei que és fonte de infinita bondade e que seu amor também infinito é a razão de toda existência. Por isso peço, Pai, que, se eu merecer, ajuda-me a ter coragem e forças para nunca desistir de lutar, pois sei que só quando eu conseguir vencer as minhas imperfeições, eu poderei realmente caminhar para seus braços e chamar-te de meu Pai. Parabéns, Marisilda. Lindo, linda oração transformada em poema. Parabéns. Muito obrigado. Imagina. Agora eu gostaria de chamar a Neuza de Brito Carneiro. Neuza, pode desativar seu microfone e recitar o seu poema. Eu acho que já desativei, não? Já desativou, Neuza. Isso. Então, boa noite, Eliakim. Boa noite. Eu sou Neuza de Brito Carneiro. Estava num sufoco terrível que meu celular não estava dando som e eu não estava conseguindo ativar pelo computador. Aí eu chamei um técnico aqui rapidamente e ele veio e me socorreu. Eu sou de Feira de Santana, estado da Bahia. É a primeira vez que eu estou participando de uma live pela Escortec. Também é a primeira vez que eu tenho um poema publicado neste livro aqui que eu estou achando maravilhoso e estou me sentindo feliz. Estou um pouco nervosa porque eu estava vendo vocês e vocês não estavam me vendo e não estavam ouvindo mas agora está restabelecido graças a Deus. Então meu poema chama Sossega Menino e eu compus e dedicado para uma filha minha. Então vou começar a ler. Você está tão preocupado com algo importante a resolver e por mais que se aflija não consegue alcançar sossega menino sossega isso mostra que o que você acha tão importante não tem a medida da importância que você julgava ter a vara incerta do tempo certo ainda não chegou para você você está tão apressado com tantos afazeres para dar conta e por mais que você se esforce não consegue sair do lugar sossega menino sossega isso mostra que o tempo não é seu pois mesmo trabalhando duro não consegue vencer suas etapas obrigando a esperar a vara incerta do tempo certo está além das presunções você está tão ansioso para ver seus sonhos realizados e por muito que planeje nada sai como intencionado sossega menino sossega isso mostra que cada coisa tem seu tempo e por mais um tanto de tempo seus planos ainda serão frustrados o poder das realizações nem sempre está do seu lado verdadeiramente há tempo para tudo e o que se deseja ardentemente um dia vai acontecer mas a vara incerta do tempo certo intima-lhe a ter paciência que você não tem a chorar mais um pouco e um pouco mais até secarem-se as lágrimas e um sorriso brilhar no olhar profundo pois os olhos da alma viram o que os olhos do corpo não consegue ver e a alma inquieta ou até mesmo quieta consolada pelo saldo das imprevisíveis possibilidades continua seguindo a airosa ignorando as tempestades muito obrigada obrigado Nelsa obrigado e obrigado pela sua participação pelo seu esforço para estar conosco aqui muito obrigado mesmo obrigada também agora eu chamo o Paulo Roberto da Silva Nunes e em seguida a Rana Júlia Antunes Cardoso Paulo Roberto boa noite Paulo boa noite opa boa noite desculpa é que a conexão aqui está ruim é você está sem câmera nós não tivemos tá ok a conexão está muito ruim tá ok aí eu estou usando aqui o 3G perfeito tudo bem mas assim mas assim aí a minha participação fica à vontade o pessoal do Scortec pode fazer foi uma antologia né é palavras desavisadas de tudo e já tem um bom tempo que eu participei e nesse tempo eu publiquei um livro só que foi pela editora Multifoco né chamado Por dos Sonhos e também sou envolvido com grafite artes plásticas inclusive eu estou com um projeto aqui que eu moro em Sobradinho Distrito Federal chamado Arte em Trânsito que a gente está fazendo essa mistura de grafite com literatura aí quem quiser depois conferir aí só dá uma pesquisada tem no meu Instagram também bom o poema aqui que eu escolhi que foi do meu livro chamado Veludo a caminha de tua face rosada ou tua boca destemida entrego minha volúpia minha face sobre tua face produto de qualquer devaneio os arrepios intermináveis de nossos corpos dão vida ao silêncio sempre sentindo o toque do mais fino veludo Beberto Por dos Sonhos Obrigado Paulo obrigado pela sua participação agora nós vamos chamar a Rana Júlia Antunes Cardoso seguida do Reginaldo Silva Ferreira Viana Rana Júlia boa noite desative seu microfone boa noite pode me ouvir sim estamos te ouvindo sim ok meu nome é Rana Júlia eu tenho 21 anos mas já tenho algumas antologias nas costas sou natural de Porto Alegre e vou ler o meu poema intitulado aos meus laços é estranho tão estranho sonhar com memórias póstumas dos seres de pura luz terras as quais jamais haverei de retornar me habituei ao desespero surtido por uma cena qualquer pois não importa a mitologia o mundo foi construído da dor de uma mulher escrita me mantém um limbo entre o aterramento e o levitar e se meu corpo é um templo eis aqui o altar enquanto para as bruxas o solstício traz pesadelos para a mulher intelectual o patriarcado pinta as chifres por entre os cabelos porém a luz que emana não vem das fogueiras vem das galáxias feitas de tinta onde bailarei de bom grado quando esta forma humana for extinta e graças ao tempo o intelecto não é mais força contida então faço das palavras o que os deuses fizeram do barro vida rena muito obrigado pela sua participação parabéns pela poesia agora nós queremos chamar o Reginaldo Silva Ferreira Viana seguido do René Wagner Pereira de Barros boa noite Reginaldo tudo bom boa noite boa noite a todos eu sou de Ribeirão Preto moro vivo aqui em Ribeirão estou aqui sou médico cirurgião e não me atreveria a me considerar nem autor nem poeta vou ler uma poesia que eu tenho que se chama sobre a brevidade do tempo não se preocupe mas acredite não procure mas não evite nada nem ninguém vai acudir o tempo não é coisa do homem sempre vai nos enganar sempre vai nos iludir no mundo nada mais é previsível do que o tempo que só existe quando voa só tem sentido quando corre e mede nossa vida na sua vida que não morre o tempo não se omite nunca esquece tão distante quanto perto não é conceito que esvanece é tão concreto quanto invisível sendo tudo não é nada não pertence a ninguém fica a mostra escondido no fundo do nosso medo para poder ir mais além na viagem da vida por que perder a paisagem insistindo nessa luta descabida de esvaziar-se de esperanças e sentimentos só para guardar o tempo justo o maior inimigo da vida que a gente tentando pará-lo só consegue guardar um imenso espaço vazio do tempo que some e se perde sem nunca mais voltar o tempo não conhece o caminho de volta por isso não existe perdão nem sentido para esta covardia travestida de coragem de insistir em lutar contra o tempo na ilusão de tentar resgatar um pouco de tanto tempo perdido cada vez que se deixa o amor para mais tarde não é o tempo que tudo apaga é a desesperança que nos consome e torna o tempo invencível tudo bem o tempo quase tudo pode quase tudo faz mas acredite o tempo tem medo e esconde um imenso segredo é o seu ponto fraco afinal somente ele sabe que o amor é a arma que só ao homem lhe cabe e com ele para o homem é possível vencer o tempo inútil e fugaz o amor é o ponto sem final porque não se importa com o tempo ele torna o homem divino invencível e imortal no amor não existem horas dias ou anos o amor faz com que os homens se tornem muito mais do que homens se tornem humanos obrigado parabéns Reginaldo parabéns lindo trabalho viu obrigado uma boa noite agora é a vez do René de Barros seguido da Sueli Maria Ferreira Cânfora René boa noite boa noite a todos gostaria de parabenizar o Dr. Scorperce pelo evento aos companheiros que fizeram essas belíssimas apresentações Consuelo você trouxe para mim uma outra mineira Adélia Prado lindo seu texto meu nome é René de Barros eu sou natural de Mogi das Cruzes mas moro em São Paulo há 35 anos e eu vejo a literatura como uma uma forma de nós fazermos uma releitura daquilo que está em torno da gente e o meu poema foi escrito há muito tempo atrás mas eu acho que ele é atual todos estamos no nosso limite por conta dessa pandemia e limite é o nome do meu poema limite o chá está frio a janela separa o homem da realidade no seu mundo ele se escapa como alma que descola do corpo e expõe suas chagas no cais noturno busca olhos ateus e poeta perdido torna-se personagem de si tenta tocar nos pontos brilhantes da noite a realidade é desumana eis o limite e é frio a noite arde em sua escuridão obrigado pelo espírito obrigado René de Barros parabéns agora eu gostaria de falar com a Sueli Maria Ferreira Cânfora Su Cânfora boa noite boa noite tudo bem tudo bom tá bom olha só que interessante o René Edson Edmogi das Cruzes e mora em São Paulo há 30 anos 30 e poucos anos certo? foi isso que ele falou eu fiz ao contrário viu René eu sou de São Paulo e moramos em Mogi das Cruzes há 30 e poucos anos olha que bacana que legal fizemos o inverso pois é coincidência né mas eu não troco Mogi por São Paulo hoje não viu só pra passear gosto muito de São Paulo claro é minha terra mas hoje só pra passear mas que bacana né então é isso como já acabei de dizer eu sou de São Paulo mas moro em Mogi das Cruzes há 30 e poucos anos tenho os livros publicados pela Escortesi também participei da da antologia e dessa também que tá pra ser publicada Esboços da Alma e tô aí agora eu vou falar uma poesia que é Florada da Cerejeira que é do livro de poesias que eu estou preparando que logo se Deus quiser será lançado também Florada da Cerejeira meio fora do prumo assim desnivelada meio coisa nenhuma meio atrapalhada embasbacada desanimada meio nada meio redemoinho ou catavento assim solta o vento no relento do pensamento meio inquieta meio estagnada um tanto chocolate um tanto pimenta meio calmaria meio tormenta vou ali refletir um pouco tirar um cochilo beber uma água refazer-me reinventar-me completar-me volto inteira volto na Florada da Cerejeira Obrigado, Felipe parabéns Eu é que agradeço Imagina já nos deixou curiosos para saber para conhecer o seu próximo livro parabéns Em breve se Deus quiser Amém Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa nova antologia que já está com inscrições abertas que é a antologia de poesias contos e crônicas palavras do cotidiano que é a edição especial da Escortesi de fim de ano o evento será no fim do ano e as inscrições estão abertas até 15 de outubro com uma capa muito bonita maravilhosa mesmo Para se inscrever entre no nosso site que é o www.escortes.com.br Então, agora vamos chamar o Rubervan do Nascimento A satisfação enorme estar presente nessa leitura de poesias seguramente porque nós estamos no momento precisando de imagem não é de poesia como estamos precisando de poesia Eu sou o Rubervan do Nascimento eu tenho esse livro aqui publicado pela Escortesi que foi o vencedor do sexto prêmio literário Livrarias Abessa de 2007 Eu nasci em São Luís do Maranhão passei uma temporada em Teresina capital do Piauí e há seis anos estou aqui em Sampa precisamente em Santo André eu quero ler um poema que é inédito que faz parte de uma série de diálogos que eu estou tendo com alguns poetas brasileiros e também estrangeiros e nessa oportunidade eu quero dedicar esse diálogo de poeta ao Isacil Guimarães Ferreira autor de discurso urbano que é editado pela Escortesi e é um poeta excelente que viva o Isacil Guimarães Ferreira vamos ao poema diálogo de poetas doze aí ele me disse nenhuma moça talvez talvez fosse o nome que mais interessasse a moldura de folha de papel que veste o silêncio de seus passos em busca do meu desejo talvez exalasse melhor o cheiro natural de flor o sabor de fruto maduro da árvore o seu delírio de rosa talvez não tivesse medo de quebrar os espinhos que cultiva na pele a ternura de um abraço quando estivesse o seu corpo enrolado ao meu talvez fosse mais possuído por dentro do que esconde o seu vestido de chita ainda úmido da última chuva que passamos juntos ah o nome não importa ao poema interessa o gesto de abrigo que a pétala abrindo-se em seu corpo molha de brilho dá-me de presente aos meus olhos ao observar o bailado dos quadris de rosa ao retornar da fonte de dentro com uma lata d'água equilibrada na cabeça agradeço ao dia pela existência de rosa e pela surpresa da pele de sol que me oferta para saciar a sede do deserto da minha boca obrigado parabéns 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 lindo texto e também nos deu vontade já de conhecer esse seu novo livro seu novo trabalho viu ah tá tá certo é o é de dentro de mim partiu a última caravela e foi ganhou o prêmio Francisco Rodrigo Lobo de Portugal e foi apresentado como dizem lá em Portugal na quinta ronda poeta festival lá em Portugal no dia 21 de março passado tô trazendo o livro pra cá parabéns parabéns bom o próximo é o José Seráfico José Seráfico pode desativar seu som queremos ver o seu trabalho a sua poesia ou seu texto José Seráfico alô alô tá ouvindo estou ouvindo muito bem eu sou José Seráfico também sou daqueles que nascendo numa cidade mora muito tempo numa outra eu nasci em Belém família continua lá família de irmãos tal e moro em Manaus e estou com um livro que está sendo impresso agora pela Escortec que é o segundo livro meu de poemas o primeiro é a Leivosias Poéticas que foi editado em 2018 agora 2019 agora eu tenho o Veleidades Poéticas que está com a Escortec o poema o poema que eu vou recitar agora é Um Mar de Lama Sem aos pouquinhos a cada resto e lameado que sai dos restos de Brumadinho Parabéns 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 Uma coisa que eu reparei vários poetas e vários autores aqui preparando trabalhos para serem lançados ainda nesse ano Parabéns a todos nós ficamos extremamente agradecidos por continuarem produzindo vários e vários trabalhos Bom Imagina Parabéns Então nesse momento eu quero passar a palavra para a nossa gerente operacional Fernanda de Sá que fará as considerações finais do nosso evento de hoje Bom quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco Esses textos são belíssimos Parabéns Muito legal a participação Eu gostaria de chamar também aqui eu não sei se o seu João já está presente na sala Seu João Seu João também já está presente na sala Gostaria de convidá-lo também para essas considerações finais Desejo aqui a todos uma boa noite e excelente evento Parabéns Bom pessoal Boa noite Fernanda Parabéns Eliakim Cristiane Maria Esté Eu perdi uma boa parte do evento Hoje é um dia complicado por produto livre Eu participo de várias entidades Então não deu para dar atenção a todo mundo Mas graças a Deus Eliakim esse material vai estar disponível na TV Livro Exato E eu prometo dar uma olhada logo em seguida Tá bom? Eu toda hora estão me chamando aqui jornalista então eu tenho que dar atenção Nós estamos vivendo um momento muito difícil do livro no Brasil Todo mundo sabe que querem tributar o livro em 12% nós escritores nós editores nós livreiros nós temos que reagir nós temos que bater o pé porque é complicado né o livro não é só um produto de rico é um produto de pobre de classe média enfim de todos nós que gostamos de literatura gostamos estudamos através do livro e damos a ele a importância que ele tem então muito obrigado a todos tivemos casa cheia e agora qual é a próxima data ele é quem? Nossa próxima data é seu João será no dia deixa eu confirmar aqui dia 6 de maio 6 de maio nosso terceiro recital perfeito nós vamos ter depois em junho paramos em agosto para a semana escroteste literatura né voltamos em setembro outubro novembro e dezembro essa que é a ideia porque tem sido um grande sucesso e eu vejo que todo mundo quer participar aliás hoje foi um espetáculo gente boa noite um grande abraço para todos vocês e até a próxima tchau gente